Você sabe a diferença de vítima e vitimismo? E você sabe o tamanho do impacto que isso tem em você conseguir atrair o seu marido, sua esposa de volta para a sua família ou não conseguir? Você sabia que tem um impacto direto por causa desse conceito e uma confusão enorme que as pessoas fazem? E aí vem a pergunta, quem será que é você? Porque o que eu mais vejo são pessoas não só confundindo, mas também destruindo as chances, as possibilidades, jogando o pobismo e muitas vezes ainda dizendo, eu não tenho nada disso. Eu não me identifico como nenhum nem outro e muitos ainda acham que é a mesma coisa, a grande maioria. Então veja, se você não sabe e quer saber, aproveita, já curte e me segue aqui para conteúdos como esse todos os dias que eu coloco. Então aciona o sininho, meu nome é Luciano Castro e eu ajudo você a atrair o seu marido ou sua esposa de volta sem que você tenha que correr atrás ou se humilhar e salvar a sua família. Com verdadeiras ferramentas, estratégias profundas, nada de técnicas superficiais que vão fazer você viver uma aventura com o seu ex e vai perder ele ou ela de novo. Vão construir uma nova história que seja duradoura e que você possa, de fato, viver o que você fez, os votos, quando você estava no altar ou quando reescolheu estar com essa pessoa para o resto da vida. Pessoal, quando você não entende o que é vítima ou vitimismo, você vai cair em cenários muito destrutivos. Primeiro, a pessoa que não entende ou que tem vício de vítima, eu vou explicar tudo para vocês hoje. Acaba entrando em ciclos de relacionamentos ruins, acaba se sentindo culpada por tudo que acontece, inclusive pela relação, mesmo quando não tem a ver com ela o principal motivo. Responsabilidade, todos temos, mas ela se culpa por tudo. Entende? Ou então, a pessoa perde o protagonismo da própria vida, ela entra em ciclos descendentes, decadentes, escassez, poucos resultados. Essas são as consequências de pessoas que não entendem e de onde vem essa questão. Então, vamos lá. Primeiro, para você entender uma coisa muito interessante. Vítima e vitimismo, naturalmente, é diferente, como eu venho falando. A vítima é quando você passa por um determinado evento. Então, você é vítima de um assalto. Você é vítima de um chefe que, de fato, te persegue, é abusivo. Você é vítima de um processo, por exemplo, um cenário até mesmo maior, como, poxa, eu fui vítima de uma crise. Não, nós somos todos vítimas de crises. Agora, eu ficar vibrando na consequência desse evento, ficar vibrando depois e pegando esse cenário, esse evento isolado e ficar batendo nessa tecla, isso se chama vitimismo. E o maior ponto aqui que você tem que entender, o vitimismo é uma escolha. Ficar no sofrimento é uma escolha. Mas entenda o que eu vou falar. Isso não é racional. Ninguém escolhe ficar no sofrimento ou ficar na dor porque quer. Não é racional. O vitimismo é uma forma que a pessoa não encontrou de ressignificar o evento que ela passou. Então, veja, a pessoa foi lá, o seu ex, a sua ex, largou você, abandonou. Entende? E você nem entende por quê. E você fala, caramba, mas eu fiz tudo por essa pessoa. Nós tínhamos algumas vezes, mas nada demais. Eu era uma pessoa que entregava, ele é ingrata, ele é ingrata. Não é justo, percebe? Então, o evento chegou em você. Mas o problema é que agora você não consegue sair do sofrimento. Porque isso é uma escolha, nesse momento, inconsciente, porque está programado dentro de você o vício, por exemplo, do sofrimento, da tristeza, da escassez, da rejeição, do abandono, da inferiorização, de falta de capacidade, de não se sentir suficiente. Então, eu fico preso emocionalmente nisso. Então, como eu estava falando para vocês, eu ser vítima de um assalto é um evento isolado. Vão acontecer coisas na vida pessoal que você não controla, eu não controlo. Eu falo isso sistematicamente, inclusive. Uma vida magnífica, extraordinária, incrível, que você esteja vivendo o seu sonho, não é uma vida sem problemas. Quem imagina isso está boiando no assunto. Uma vida magnífica não é uma vida sem problemas, porque você não controla o que a vida te traz. Você controla e você escolhe o significado que você vai dar. O que você faz com essa informação? Tem uma regra chamada 10-90. 10% é o que a vida te traz. 90% é o que você faz com essa informação. E, de novo, quando eu falo que o sofrimento, o vitimismo é uma escolha, hoje não é uma escolha consciente sua. Não é uma escolha racional. Como eu disse, ninguém quer sofrer. Ninguém quer ficar na dor. Só que é uma escolha. Por que eu estou falando para você? Para você acordar que quando você escolhe aprender a ressignificar de forma inconsciente, aprender a ressignificar todos os eventos, você muda uma chave dentro de você e você começa a ultrapassar os obstáculos de uma forma muito mais leve, inteligente e emocionalmente falando, muito mais madura. Porque se você não aprende essas características e você fica agarrado no vitimismo, você vai desenvolver as características das pessoas vitimistas. Quem são as pessoas vitimistas? As pessoas que estão com o vitimismo lá agarrado nelas. São as pessoas que reclamam sistematicamente, culpam os outros, criticam muito, vivem na escassez, ficam lá muriando, não conseguem prosperar financeiramente, porque afinal de contas nunca é culpa dela, ela é sempre vítima de tudo, ela se põe nesse papel, então ela não se responsabiliza pelos próprios resultados, tem dificuldade até de pedir perdão, isso tudo são características. Agora eu te pergunto, uma pessoa que tem essas características de reclamar, lamurear, criticar, inferiorizar, desmerecer os resultados dos outros, isso são características que vão fazer as pessoas admirarem você ou vão repelir elas de você? Pois é, pessoas vitimistas estão repelindo o ex-marido, a ex-esposa, o ex-cônjuge, o relacionamento, você entende? Porque essas características te colocam numa pessoa com baixa energia, numa pessoa com semblante pesado, uma pessoa sempre perguntando, mas por que comigo? Então aquilo lá, fui assaltado, por que tinha que ser assaltado? O que aconteceu? Minha vida tem que ser difícil, tudo é assim, nada tem que ser fácil, é uma coisa atrás da outra, mas que inferno, eu não aguento mais. E eu entendo que às vezes a pessoa está passando por muita coisa, só que de novo, quando você muda o foco, o significado e a ação que você vai tomar, você muda a sua vida. Então são três grandes decisões que vão fazer você sair de um papel de vitimista e entrar no papel de protagonista. O evento aconteceu, primeira decisão que você tem que tomar, qual o significado que eu dou? É o fim? Não tem mais jeito? Agora acabou? Porque se você decidir isso, vai ser um problema. Inclusive de você ter o seu ex de volta, a pessoa fala, Luciano, não dá mais, para mim já acabou. Então não é que acabou suas chances, você decidiu acreditar e importar isso para dentro de você, que é o fim. Luciano, você não conhece os meus casos, você não conhece o meu caso, você não sabe o que está acontecendo, galera, mais de 2.500, quase 3.000 alunos, mais de 4.000 horas atendendo o individual, todos os casos que me falaram que eram impossíveis foram reversíveis. São possíveis de reverter. O que mata a chance é exatamente, por exemplo, o papel do vitimismo. Achando que o mundo tem que resolver o meu problema, ao invés de eu aprender, evoluir, ressignificar, fazer o meu subconsciente trabalhar para mim. hoje você é vítima do seu subconsciente. Hoje você está sendo vítima de crenças e vícios emocionais que estão instalados dentro de você. Por isso que você pensa dessa forma. Então a primeira decisão é qual o significado que você dá. É o fim? A segunda decisão é qual o foco que você vai dar. Na solução ou no problema? Naquilo que você tem controle ou naquilo que o seu ex está fazendo, a sua ex está dizendo. Percebe? Se você foca no que ele diz, no que ela fala, no que ele faz, no que assim por diante, no que as pessoas dizem, você vai tomar uma decisão com base nisso. Se você foca naquilo que você pode fazer, qual a solução, onde você pode evoluir, que pode mudar, você vai tomar a terceira decisão, que é a decisão da ação. O que eu vou fazer com base no que eu estou ressignificando e focando? Galera, quando você vira protagonista, você vai ganhar mais dinheiro. De fato, eu sei que o assunto não é esse, mas é porque vai mudar a sua vida. Quando você sai do vitimismo, você muda a percepção da pessoa sobre você. Quando você vira protagonista, você passa, lembra das questões? Você para de reclamar e acha a solução. Você para de criticar e passa a enaltecer as pessoas. Você para de desmerecer e passa a honrar. Você sai da tristeza e vive no presente, no aqui e no agora. Sai da ansiedade com coisas que você não controla e começa a construir. Detém foco naquilo que você pode fazer. Começa a gerar novos resultados. Você muda seus resultados financeiros. Por quê? Porque quem é protagonista não tem tempo de ficar vendo o que os outros estão fazendo, de ficar se preocupando com o que os outros estão dizendo. O julgamento, ele está preocupado demais em construir a própria vida. Está preocupado demais de evoluir, de construir os sonhos, de salvar, inclusive a família, mas para isso eu preciso estar bem. E somente um protagonista faz isso. O vitimista que está preso no vitimismo, ele está ocupado demais reclamando, lamureando, falando que não é certo, não perdoando, culpando. Quem não perdoa, não assume as rédeas e não muda, fica julgando os outros. Então entenda. De novo, eu vou falar para você perceber o que eu estou falando aqui. Eu não estou te julgando nem te criticando, muito menos dizendo que você está na dor porque quer. Estou dizendo que você está porque você foi treinado a ser assim na linha do tempo. Só que se você não sai do papel de vitimista, você vai passar para o papel de vítima. Coisas vão acontecer na sua vida que você não escolhe. Só que o que eu faço com essa informação, parar de vibrar na dor, de reclamar, isso é uma escolha. E eu tenho que aprender a treinar, ressignificar o meu subconsciente, mudar esse drive mental para que ele automaticamente comece a virar protagonista. Gente, quando você entende e instala isso como uma crença, como uma certeza absoluta de quem você é dentro desse papel que eu estou falando, as coisas começam a acontecer em uma velocidade assustadora. Você começa a mudar os resultados. E aí o teu ex e a tua ex não é que vai se arrepender. Eles vão arrancar os cabelos dizendo, caraca, o que eu fiz? Por quê? Porque você passa a ser uma pessoa admirável, respeitada, porque você se respeita. Uma pessoa que está em um relacionamento abusivo, por que não consegue sair? Já parou para pensar? Racionalmente ela quer sofrer? Não, isso eu estou querendo dizer. Ninguém racionalmente quer sofrer, mas por que não sai? Por que não consegue parar? Por que não consegue parar de stalkear e perseguir o ex? Por que eu não consigo ressignificar quando o meu ex faz alguma coisa, eu falo alguma coisa e eu acho que agora acabou? Porque isso está instalado no sofrimento dentro de você. Isso não é no mundo consciente, não é no nível de consciência. É no mundo emocional e comportamental. Por isso que as ferramentas, as estratégias, quando você entende e aprende, você muda isso profundamente. Você muda isso nesse nível que eu estou falando. E aí o que vai acontecer? quando a vida te traz um problema, inconscientemente, você tem uma reação diferente. O que eu mais escuto dos alunos, isso é sistemático. Teve uma vez que a pessoa falou exatamente isso. Luciano, eu estou assustado do que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou gostando. Eu falei, mas por que você está gostando? Ela falou, Luciano, porque eu sempre passava por situações complexas, o meu ex falava comigo, eu ficava irritada, eu ficava imaginando. Ele estava com outra pessoa nesse momento, namorando uma outra mulher e aí eu ficava tentando achar formas de me vingar, de prejudicar para que ele não pudesse sair, não pudesse ver. Ela não vai controlar isso. Entende? Só vai gerar mais sentimentos negativos em cima dela, no caso da pessoa. E ela virou e falou assim, Luciano, simplesmente, eu percebi o quanto que eu estou mudando, quanto que eu estou feliz, quanto que eu estou tendo paz de espírito e você não vai acreditar no que aconteceu, Luciano. Ele começou a me procurar ele começou até me questionar com o que estava acontecendo. Eu só falei que eu estava decidida em ser uma pessoa para mim melhor e evoluir. Eu estava buscando essa forma. Só isso. Mas perceba, por que ele foi atraído? Porque ele percebeu a mudança no mundo comportamental, emocional, a energia dela, o brilho no olho. Não era de uma vítima, era de quem estava prosperando na própria vida, prosperando em todas as áreas, no amor, no respeito, na saúde, no dinheiro. Quem é você? Vai ficar agarrado no vitimismo ou vai passar a escolher, aprender, virar um protagonista? Porque ter esses resultados é ciência, é escolha, é decisão. Percebe? Então, escolha vir para o mundo do protagonismo. porque ele não é fácil, mas os resultados e lá na frente a conta fecha lindo. E é isso que eu te convido, porque isso vai fazer a sua família não é ter a mesma relação que você tinha, não é você ter o mesmo casamento, vai fazer a sua família ter uma história como você nunca viu antes. Eu não estou exagerando. Estou falando de fato, eu profetizo isso para você. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem precisa e clique aqui e siga novamente aí para você não esquecer e poder receber tudo que eu coloco de novidade. Vou te ver, então, no próximo vídeo. Até mais.